Eu vou falar uma coisa que eu não deveria, mas eu nunca tinha visto uma caralha de um YouTube Os caras falaram, pô, você vai no desempedido legal pra caralha, eu falei assim, eu não tenho a menor ideia A mínima caceta da ideia, aí eu fui lá e falei, porra, mano Aí já ganha muito seguidor, não sei o que Aí eu comecei a falar, orra, legal, aí nós ficamos próximo, amigo, eu posso dizer Lógico, pô, te chamo de pai, que é isso? É, não conheço, né? Mas eu, não, essa intimidade eu ainda tenho, que agora você tá muito famoso de um ano pra cá Muito, você é o culpado também, porque além de eu me apresentar o negócio do YouTube e tal Você foi o primeiro convidado do Ale Oliveira Responde Verdade, velho, eu tava vendo no táxi agora chegando pra cá, o mais visto também Pô, o mais visto do planeta, cara Mano, tem dois milhões de milhões, eu falei, caramba, eu quase tô assistindo de novo pra ver se eu falei alguma polêmica, tá ligado? Pô, sei lá, será que eu fiz alguma previsão da eleição desse ano? Sei lá, alguma coisa impressionante, velho E além de mais isso ainda, você que me ensina a mexer nos... Isso é verdade Várias novidades que tem, você que fala, ô, faz isso que é isso Ele pega e fala, como é que põe corzinha no story? Aí eu vou lá, opa, é assim, você vai lá, clica nisso aqui, vai lá, pinta Então o que acontece? O programa não deu certo, né? Um ano depois a gente chega a essa conclusão Mas o culpado é você... Pô, mas você durou um ano? Pra você é o cara que fez o negócio acontecer Pô, jamais O cara ia falar, dá umas três palmadas já Alegre Maria da Penha É isso que eu ia falar, já tem gente ligando no número aí pra denunciar, dá umas três palmadas aí Chama o Dan Estubak pra dar uma raquetada Tá valendo isso já? Amém, sempre, um ano Tô ansioso pro ano que vem já, porque eu sempre como bem, sempre bebo bem nesse programa Eu quero saber o seguinte, o que mudou na tua vida de um ano pra cá? É muito louco, cara Com relação a damas, é óbvio que muda, entendeu? Que agora eu tenho um outro momento da minha vida, eu falo que eu sou youtuber de Cristo agora Não tem atleta de Cristo? Claro Eu sou youtuber de Cristo Então eu tô namorando Tá pianinho Tô tranquilaço, mano Eu sempre fui tranquilo Aí que tá, nunca fui tipo o Adriano, o Didico, tá ligado? Ah, pô, ficar muito louco, encher o camarote de mulher Mano, eu sempre fui tipo low profile total, tá ligado? Aí agora eu tô namorando aí faz quatro meses Beijo gatinho Você conhece, você é quase um padrinho desse relacionamento É, tipo, sempre Você viu tudo, né? Você viu no começo Mano, o lourinho ali tá na sua É, valeu, valeu, valeu Foi, começou na Champions Aí, garoto Pra variar, logicamente, mal profissional como sou Não li as perguntas do programa Mas é que é bom Que aí é que vem o brilho, entendeu? Mas você mudou a impressão de muita gente E a minha, inclusive Sobre o Cristiano Ronaldo, cara Cara, isso é um dos jogadores mais da hora que me falam Louco, né? Muito louco, cara Assim, eu já imaginava que ele era legal Por já ter trocado ideia com o Marcelo Por já ter trocado ideia com outros jogadores que jogaram com ele Então eu falo, mano, o cara é gente boa Não é nada disso que todo mundo pensa Eu falava, caramba, mas como é que tipo Todo mundo ainda acha ele muito mal Um monte de gente Tipo, mano, uns caras mais marmanjos, né? Vem falar, mano Achava aquele Cristiano Ronaldo maior perna Achava o Cristiano Ronaldo maior mala No seu vídeo, eu acho que ele é mó da hora Os caras começaram a torcer pro Cristiano Ronaldo Antes os caras eram Messi pra caralho Agora o pessoal fala Mano, o Cristiano Ronaldo é da hora pra caralho Mano, o Arthur, meus amigos Uma galera lá da produtora Tipo, o pessoal começou a torcer pro Cristiano Ronaldo Quase tanto como eu Depois da entrevista que o cara deu De tão firme que ele foi E você chonou, chonou de vez Ali... Porra, cara Como não chonar? Como é que eu não chonar naquele pedaço? Chama aquilo de um pedaço de homem Ele é impressionante, lógico, cara Foi muito gente boa, pô Devo muito a ele Eu vou fazer o seguinte Eu vou ler algumas das perguntas Porque todas também não dá pra Que o diretor, às vezes, dá uma empolgada Mas eu vou ler alguma Porque senão... Não, pode ler todas Eu gosto de fazer isso aqui pra caralho É? É, o editor que se foda pra editar, né? Mas Ale, você é a primeira dama Que momento? Do programa Tem quanto tempo de programa, diretor? Não sabe E aí o que acontece? Nunca... Eu sei, um ano Tipo É isso Tipo um ano Tipo um ano Que aceitou participar Não, mentira Você... Que aceitou vir aqui, ó A gente falou assim Vamos chamar a melhor Aí ela não atendeu Daí... Mentira, Ale Vamos tentar as outras Ale Xavier, filho Então, respeita Por que eu tô olhando pra cá Se o meu negócio é esse aqui? Tudo bem Ninguém explica Eu tenho 60 câmeras aqui Eu tô olhando pra quê? Cara, eu tô Luan Santana A gente vai fazer um filme É, o Real Desculpa, velho Esse dia eu tava atravessando a rua Você vai me contar Essa resenha Aí a Kelly Key parou o carro, velho Não Parou o carro no farol E assim... No farol não, era tipo aquela faixa Que você dá preferência pro pedestre, né? Ela pegou e fez assim, ó Eu quase entrei no carro, velho Imagina, velho E ela tá muito melhor agora Impressionante Ela já era tipo um sex symbol Como é que é que você fala? É... O sax... Sax symbol O sax é, eu gosto do jeito que você fala No real, você E você não falou nada pra ela? Nada, ela falou aqui, ó Na minha cabeça já falou Venho aqui Que agora eu tô volando Meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Nossa, eu falei Obrigado, é atravessar a rua, mano Nossa, maravilhosa Incrível, incrível Esse foi o melhor momento sexual da minha vida Nos últimos 10 anos Imagina essa cela Marquezine ou Cleo Pires Cleo Pires, assim, ó A Marquezine é mais gostosa É grandona Tem uma bundona Desculpa, menino nem Só que ela é Ela é mais gostosona Mas o meu estilo de rolê Eu acho que eu ia me divertir Só o olhar da Cleo Pires Exatamente Eu acho que ela tem o meu rolê aí, entendeu? E a entrevista que ela deu pra Tatá Aquilo lá foi um grande momento Ah, o carnaval da Cleo Pires Você viu que ela... Eu vi que ela foi só com o peito Ela até tampou, mano Porque as minhas amigas estavam sem nada Na rua, no centro Ah, é? É, velho Você precisava me apresentar essas amigas, hein? É, só você ir no bloco ali no centro Só tive um monte de pelada, velho Você tá brincando? Porra Mas não é aquela teta no menisco, não? Não, é a coisa... Tem de tudo, né, Alê? Tem todo tipo, né? Mas a Cleo é impressionante Cada dia no Instagram Ela te seduz de uma forma diferente Ah, isso é verdade Agora, o Bolívia já tá mais nessa minha categoria do sub-óbito Mais tiozão Então, ele tem uma... Tipo, ele sai pra uns lugares E o Fred, o Chico sai pra outro lugar Vai pro Vila Mica Isso Você tá em qual desse negócio? Tô aqui, ó Pro Fred, pro Chico, entendeu? Pra farra boa Não, pra farra dos tiozão Ih, dos tiozão Mentira, Alê Você acompanha nós numa boa ali, ó Você deita em nós, na verdade Será? Pô, ter certeza Tá Então, é o seguinte, ô diretor Você... Eu tô muito atrapalhado com essas câmeras, cara Vamos olhar só pra essa? Então, eu tava fazendo isso Mas aí, o que acontece? Eu não sei se essa cadeira me deixa um pouco gordo É, né? Se ela me deixa um pouco, tá bom Porque eu tô muito... Não, mas só ela nós pronta Agora tá frio Isso, agora é tantinho Ó, eu tô perdido mesmo Já pegou muito rebote do Fred na Night? Não, porque eu não saio com o Fred na Night Porque o meu rolê e o do Fred são muito diferentes Aliás, eu e o Fred, cara É tipo um oposto do outro em todos os sentidos, né? Você vê pelo visual, né? Sim Você vê as roupas que ele usa, né? Tipo, imitando jogador Boleirando, boleirando Boleirando, tal Eu já sou das antigas, do rock'n'roll, tal Ou meu rolê é outro Então, ó Mas eu diria que... Eu acho que se pá, eu me dou... Se pá, não Eu me dou tão bem quanto ele Em outro nicho Outro tipo de mulher, né? Porque ele gosta do tipo de mulher também Eu gosto de outra Mas vou falar que eu tô bem tão voando, viu, moleque? Aqui, ó Por exemplo, nas mulheres deficientes em visual, por exemplo Ele deita e rola Isso aí é coisa linda Cadeirante E o Fred tem uma coisa também Ele é imbonitou Cadeirante é legal também Você já pega no colo e faz aquela cena romântica, né? Pra entrar em casa Ih, vai com calma, cara O mais gostoso é o politicamente correto Isso aí é coisa linda, rapaz E também tem uma coisa O Fredó que é imbonitou agora De um tempo pra cá Ele é judiado, mas aí quando começa ficar famoso Começa ficar bonito, né? Isso que eu tô falando Agora é mole, pô As mina tem fetiche em tu ficar de máscara Ou tu só faz sem máscara E eu acho que sem capa também Já me pediram Já pediram? Já pediram Só que, mano, eu não quis Porque eu sei que eu vou começar a dar risada Aí fodeu Imagina uma cara de máscara lá E ter que falar com essa vozinha assim Vai, gostosa Ai, delícia Eu acho o Photoshop líquido Vai nessa aí Não dá pra saber se o Messi é da hora, né? Ele é meio quietinho, meio na dele Falei, mano, vontade de perguntar uns bagulhos Tem uma resenha com ele E ele mostrar pra todo mundo Que ele é da hora Igual o Cristiano Ronaldo Tem essa vontade Isso, essa reação semi-negativa do teu público Chegou até ele de alguma forma? Assessoria, nada? Não, não Acho um pouco de... Acho difícil Acho difícil ter chegado até ele E você falou um dos primeiros que não me deu moral Teve mais gente Teve o Figo, né? O Figo foi o primeiro, assim, que foi chocante Deu uma cagada incrível pra mim Puta, eu vou contar a história real Depois eu me arrependo Porque aí a minha namorada vai assistir os bagulhos E eu tô do lado, mano Mas foda-se Eu era solteiro, né? Já vamos deixar claro isso Nossa, claramente É, mano Eu tretei com o Figo, não, né? Eu falei, Figo, é uma palavra brasileira Ah, não fala com o brasileiro Ele zarpou, mano Isso lá em Milão Eu fiquei mordido Eu falei, porra, o Figo cagou pra mim grandão, mano Pro Brasil também? É isso, pro Brasil também Foi isso Aí fiquei pistola Aí, mano Aí teve um Fred mais 10 Que tinha um lance do Figo Que eram os maiores jogadores de Portugal Tinha o Figo A gente fez um protesto Ficou em silêncio Não comentou nada Só deixou rolando os lances lá E aí, tipo, saiu o programa na quarta No sábado O Falcão postou uma foto com o Figo Os moleque foram no Instagram do Falcão Acabaram com a vida do Falcão e do Figo Porra, esse traíra do caralho Que não sei o que É, português safado Que não sei o que Não deu moral pro Fred Que não sei o que Mano, encheram o Instagram do Falcão Aí sábado de manhã Pós-night de sexta Eu tava num Tava num estabelecimento propício Para práticas sexuais Claramente Exato, claramente É, motel, gente Tava num motel, né? Cinco letras Exatamente Tava lá no Cinco Letras Five Stars E aí, mano Me liga o Falcão Cara, que o Falcão quer Aí ele falou Fredinho, tudo bem? Eu falei Tô incrível Tô leve Tô leve Tô solto Vivo o grande momento Aí ele falou Mano, o que aconteceu com o Figo Que tá vindo um monte de moleque No meu Instagram Falar que você, mano Que você odeia o Figo Que ele tretou com você Não sei o que Que pegou Eu falei Puta, ele cagou pra mim E tal, não sei o que Lá em Milão E tal Contei a história pra ele Ele falou É, então tá bom Peraí Desligou o telefone Pegou, mandou um vídeo, mano Com o Figo Ele e o Figo aqui, ó Aí, Fred Ó com quem eu tô aqui, ó Com o Figo Ele, ô Fred Meu querido do Desimpedidos Se eu não te der atenção Aquele dia Me desculpa, mano Mas só que, pô Quando você quiser vir pra Portugal Pô, fica à vontade A gente grava desafio Faz o que Então imagina Tipo, o Falcão Resolveu uma treta minha Com o Figo Tipo, que momento, né? Aí eu desliguei o telefone, né? A dama que tava do lado Pegou, falou O que aconteceu? Eu falei Puta, se eu te contar Você não vai acreditar, mano Como é que ela vai acreditar Na história dessa, mano? Mas foi a melhor ereção Que você teve lá Aquele... Pô, foi incrível Eu falei Pô, que isso, mano Você tá maluco Pô, o Falcão Fez as pazes entre Eu e o Figo E hoje vem tanta criatividade Pra inventar aqueles contos De fodas Não é criatividade Eu não invento nenhum Acabei de contar um conto De fodas aqui Que foi do motel E não é Aconteceu Eu sou um menino vivido Mas assim, o bom E eu tenho uma memória boa também Não é que eu seja O Alexandre Frota, né? Também Que eu tenha tudo isso De histórias Renato Gaúcho É, não, mano Mas não tenho nem um Vigésimo das histórias Desses caras Mas só que eu lembro, entendeu? Não invento nenhum Conto de fodas Mas você conta pro público As suas virilhadas? Não, eu não conto De fato as virilhadas Mas tipo, se tem uma história Curiosa Eu vou lá e conto Entendeu? Já contei alguns Vários já Ah, é? É Mas tem quantas histórias Que você já contou No conto de fodas? Puto, deve ter umas 10 É que vem na hora Tipo, alguma coisa Puxa o assunto Igual você falou do Do Messi Aí foi, entendeu? Aí você lembra de uma parada Mas 10 Com 29 anos Você já transou mais que eu Só na história Ah, garoto Mas e com relação a A gente tá falando Desrespeito Não sei o que E com relação ao assédio Você Não parece você vendo assim Mas você é uma moça Semi bonita Obrigada Quase foi bonita Foi por isso Que aquilo foi Tipo, raspou ali, né? Mas você recebe Muita cantada Direct com a Missou Fotos Então, não recebo Nudes Graças a Deus Sério? É Eu recebo muito pouco Tipo, para não mentir Desde que entrei no despedido Eu devo ter recebido uns 3 Mas tipo Mas da própria anaconda? Da própria anaconda Não era muito anaconda Sem anaconda Juvenil, assim Mas é deselegante Porque você que gosta de mandar coisa e tudo Não é bonito Não é uma coisa, né? Não manda Galera, acho que você vai abrir e fala Nossa Caralho, você é bom mesmo, hein? Vou sentar aí Não vai, filho Não é? Não vai Se é um abdômen Sabe? Um belo abdômen Um peitoral Tudo bem, né? Diretor Ele gosta também Ele sabe o que eu tô falando Mas então você recebe pouco Graças a Deus Não, eu já peguei um rebote do cacá, viado Tem noção? Acho que eu nunca contei isso, né? Mas isso não é um rebote Depende do que é o rebote, entendeu? Tipo, eu nunca saí de parzinho Tipo, eu, um jogador E duas minas, tá ligado? Não, isso não é rebote É, não Isso aí é marcado, né? É o bagulho marcado Rebote é o seguinte O cara chama atenção pra ele Aí vem um montão delas Exatamente isso E aí sobra uma coisinha É isso, mano Eu tava lá Cheguei com o cacá Show do Jorge Matheus Tem noção, mãe? Ele aqui, opa, mano Parecia que o palco era o camarote Que não é que a gente tava Você chegou com o cacá? É isso, até o Jorge Matheus Ficou sem graça, mano Chegou, tipo, o cacá chegou O Arthur tava junto O cacá chegou no camarim No camarim do Jorge Matheus Os caras se arrumando O cacá tá aí, moleque Mano, tá lá, pá Aí ficamos lá na resenha Tomamos um negócio O cacá não toma Mas eu fiz questão, né? Tava com o Arthur, meu parceiro também Fizemos tudo que ele não bebeu A gente fez questão de beber por ele E aí a gente subiu pro camarote E o Jorge Matheus subiu pro palco também Mas só que parecia que o palco Era nosso camarote Porque, mano, o cacá chega no rolê Tira a estrutura da mulherada Não vou negar Não vou negar A Carol me desculpa Mas ela sabe Ela deve ter ido com o cacá Pra vários lugares aí Aí todo mundo ficava olhando Então, tipo, você tá ali Sabe aquela frase? Tipo, mire a lua Se você não alcançar Você tá perto das estrelas? Então, eu tava ali Nas estrelinhas ali pertinho da lua Aí ele pegou o Jorge Você pegou o Matheus Não, cara, tá louco Tem nada disso Não, e aí deu bom Deu bom pra nós Mas já teve jogador que já pegou Bote meu Tá vendo? É uma mão de viadupla, entendeu? É, já tô lá Camarote Camarote Eu tava grandão no rolê E aí, mano O cara tava ali na bota E deu bom pra ele também É isso aí Tá tudo certo É isso Aqui se faz Aqui se paga Exatamente Quem que é mascarado assim Que você acha que Pô, esse cara aí É desumilde Que dá Do pessoal que você conheceu Entrevistou Da mídia Ou até que não quis Nem dar entrevista Você fala Esse cara aí Podia ser Um pouquinho Os 10 no chão Quem que é mais assim Tirando o Fred, lógico Você quer que eu queime Com alguém que nunca vai Me dar entrevista É isso Ou que não deu Teve alguém que se recusou A dar entrevista Pro desimpedido Muitas No Bolívia Talk Show Muita gente não curte Fala, não, não é perfil do canal O Cássio, por exemplo Goleiro do Corinthians Tá É que o Cássio também Ele vai de máscara também Porque lá não deve ser A cara dele, né Isso aí não é possível, cara Ele comprou aquele queixo No mapping Exatamente Essa zoeira que todo mundo Faz com o Cássio Uma vez eu pus lá no Twitter Ele tava com uma Sabe uma foto dele Que ele tá mais torto Que o normal Nossa Ele tá assim Daí eu coloquei Esse sou eu saindo do dentista Que você sai com a boca Aí o Cássio pegou mal, velho Eu não sei quem mostrou pra ele Porque ele também não deve Nem seguir Ele é um cara que é mais sério Não gosta de brincadeira Não tem o perfil E falou assim, mano Aí ele passou pela gente Na Florida Cup Ele fez uma cara, mano Não, mas acho que Nem a cara dele mesmo Não, ele fez assim É que não vai adiantar Porque você não vai ver Na expressão Mas ele fez assim E a gente não fez nada Ele fez assim Passou assim Aí é perigoso Não sei O cara pega mal Num grau muito além Do que precisa Mas eu também respeito Quem não quer dar entrevista Porque a pessoa vê assim Quem não conhece Desimpedido Vê um cara assim de máscara Vai achar que ele vai Que eu vou aloprar o cara E nenhuma entrevista minha Eu aloprei ninguém A gente só fala besteira Pra rir junto do cara Só que a máscara Pra quem não conhece Assusta um pouco Porque fala Pô, deve ser um negócio Meio pânico, sabe Que os cara vai te zoar Vai fazer você ficar constrangido Mas quando é assim Eu também perco o interesse Porque eu também quero Que um convidado vá lá A fim de dar entrevista O Messi, ele nasceu gênio Ele é um puta de um gênio É óbvio Que ele joga pra caralho Entendeu? É um maluco que tem Muito mais chance De destruir um jogo sozinho Do que o Cristiano Ronaldo Mas só que o Cristiano Ronaldo Ele tem muito mais recursos Ele tipo Ele chuta de direita Chuta de esquerda Ele é forte Ele é rápido Ele cabeceia Então tipo É um cara completo E eu valorizo muito o trabalho Tanto na minha vida Quanto na dele Entendeu? Tipo, eu me identifico muito Porque é o cara Que não nasceu gênio Como o Messi Mas só que ele trabalhou tanto Que ele conseguiu se igualar A um cara que nasceu gênio Nem bonito ele era É verdade Até isso ele conseguiu O cara conseguiu ficar bonito E gostoso No trabalho Impressionante, velho Eu defendo isso Se é CR7 ou Pelé Puta, vamos me matar Se eu falar aqui O Cristiano Ronaldo, né Mas é que são argumentos diferentes, cara É, você é meio mureteiro Desculpa Mas é que assim Tipo, eu até entrevistei o Cristiano Ronaldo Teve um trecho que a gente teve que tirar da entrevista Eu falei Mano, você quer chegar aos mil gols? Ele falou Mano, se eu começar a jogar com umas divisões mais inferiores Eu vou chegar fácil Não foi tipo uma cutucada no Pelé Pelo amor de Deus Entendeu? Foi só tipo Mano, se eu for Sei lá, porque a gente pensa Pô, o Romário fez mil gols? Fez mil gols pra caralho Mas imagina se o Cristiano Ronaldo jogasse o Campeonato Carioca Todo ano Dói, né? Então, eu fiquei meio doido quando ele falou Fiquei meio pistola Mas só que depois eu entendi Eu falei Mano, se pá que ele tem razão Entendeu? Porque, mano, o cara tá chegando a 700 gols na carreira Jogando só em time top, mano Jogando no Sporting No Manchester United E no Real Madrid E agora na Juventus Então, tipo O cara tá na elite do futebol Há, sei lá Quase 20 anos E fez 700 gols Então, tá aí meu argumento Mas o Pelé É um cara que era totalmente fora da geração dele Entendeu? Então, enquanto os caras estavam aprendendo a jogar futebol Ele já tava quase que, sei lá 30, 40 anos à frente da geração dele Então, é difícil, cara Muito difícil mesmo Aí você pensa Pô, se o Pelé tivesse nascido hoje Ele teria muito mais condição de, tipo De ter uma chuteira top De jogar com uma bola mais da hora Num gramado mais fera De ter academia De ter preparador físico Então, mano, ele ia voar Então, tipo Realmente é difícil comparar, mano Caralho, beleza Pelé ou Cristiano Ronaldo? Não, vou do Pelé, mano Vou do Pelé porque Eu tava até falando Eu até falei isso num vídeo Falei até pra minha namorada Meus amigos Pra tudo Tipo Se hoje Eu trabalho com futebol E tenho a vida que eu tenho Eu devo muito ao Pelé Porque, tipo Talvez se a gente não tivesse ganhando tantos títulos Talvez o brasileiro não valorizasse tanto hoje o futebol Porque a gente sabe que brasileiro gosta de ganhar Entendeu? Talvez nós dois não tivéssemos o emprego que a gente tem hoje Se não fosse o Pelé Se ele não tivesse, tipo Dado todo esse destaque pro esporte Ia ser o Fred do vôlei, por exemplo Vocês já, pô Estabelecido, monstro Mas nosso trabalho eles se encontram Sim Porque a ideia de falar de esporte De futebol Mas com alegria Sim, a gente faz uma parada parecida Que a gente não deixa de falar de futebol Sim A gente fala de futebol Você também Fala com o jogador Você tem que fazer a análise do jogo Você fala Mas também falando do jeito Como se a gente tivesse Numa mesa de bar Tomando uma cerveja Aproveita Curte Comenta Faz o bagulho Você que não conhece o Fred É do canal Desimpedidos Se puder dar uma força lá Que tá com problema de seguidor No Instagram No Instagram também O endereço dele tá aqui Faz esse bagulho aí pra nós O endereço Não é? O endereço é só que não é É Valeu, rapaziada Um ano, pô É, Goku Respeito Vai chegar uns caras na porta da minha casa Eu vim te seguir Há, 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 Há Se inscreva no canal.